Agora eu sei aonde isso vai parar Não haverá mais motivos para sofrer E só Deus nessa vida pode me julgar E nem um ser humano vai compreender Eu e esse mano batalha já tinha uns dias Mas independente truta hoje não tem simpatia Ou seja, né meu parceiro nunca ouve Olha só como é a fita e hoje o tito manda a ideia que aprova É claro contra o Camões Só quero ver qual vai ser o proceder das suas argumentações O bagulho tá louco né moleque a caminhada Visão passada aqui cê não arruma nada Mesmo com a cara fechada Mano é quente mas independente Pelo jeito fechada é sua mente O bagulho tá louco e não bate na trave Se sua mente é fechada ele abre que o moleque é chave Toma muito cuidado com as suas palavras Minha mente não fechada minha boca aqui tá calada Meu parceiro espera que é minha vez de rimar Não sei se você veio daqui pra se encontrar Você até fugiu da luta então pode correr Não sei porque cê deu seu nome pra se inscrever Cê pode ir pra parceiro que você falou muito Mas você veio cobre argumentação e intuito Cê pode até falar que quer ouvir argumentações Só que se você fala antes segura os sermões Que é tipo caminhão descendo a contramão Atropelando esse verme que pagou de vacilão Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Tito Camões 1 a 0 Tito, Camões recomeça O Tito não fez bonito então faça juiz Você tá pagando até de Tito Santa Cruz Cê tá ligado mano só que não é da batalha Toda vez que cê cola tá ligado só da falha Então não adianta que na Cruz não é pregado Você pra querer salva então tem que ser salvado Ou salvo, não adianta você ficar imerso Porque é bem maior que o seu umbigo o universo Parceiro, você tá mais do que um prego na areia Pregado, e hoje eu te prego na aldeia A coisa ficou feia, você tá firmão Igual um prego na geleia, eu falei, é vacilão Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Ei, 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 ei Olha só mano que coisa engraçada Vem chamar de verme mas nem conhece minha caminhada O bagulho tá louco e a rima nóis anela Ae meu chapa eu trouxe sim o rap pra favela Essa aqui é a fita independente Camões Eu sempre vou vencer independente das situações Não tem o Mike Caixa pra rimar Ele vem reclamar mas favela rima em qualquer lugar O seu cabo faz curva, independente é rap Faça show ou faça chuva, entendeu né moleque? É essa aqui é a fita, cabo com esse parasita Nas rimas você só complica Também não Vamos lá família, barulho parasita do Camões Tito Próxima fala Próxima fala Próxima fala Próxima fala Próxima fala Próxima fala